O G. Dias saiu, pediu demissão, já deu suas alegações para isso, ele acredita que é a melhor forma dele poder se defender, poder apresentar a sua versão, poder apresentar as motivações e a sua atuação no combate aos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Ele tem uma biografia, tem uma história, eu acho que qualquer edição, vídeo vazado com edição não é suficiente para destruir uma biografia de uma pessoa, mas tem que ser apurado, não só o G. Dias, o ex-ministro do GSI, mas todos aqueles que estavam naqueles vídeos. Inclusive, me estranha muito alguns agentes militares estarem com a imagem borrada no seu rosto para não ser reconhecido e o ex-ministro não ter o mesmo tratamento nesse vazamento que foi feito. Então, a Polícia Federal, as instituições certamente vão pegar essas imagens que foram vazadas e concluir o processo de apuração, que é o que vai, inclusive, ser o processo que vai determinar, inclusive, qual é a responsabilidade de agentes civis ou agentes militares que estavam naquelas imagens e todas as demais imagens que têm, todos os materiais que a Polícia Federal e o Judiciário já detêm para fazer essa apuração.